O tempo vira no Brasil a partir de hoje e várias capitais podem registrar recorde de frio com a chegada de uma forte frente fria. Em São Paulo, por exemplo, a temperatura máxima cai pela metade. Até amanhã. Cai pela metade, temperatura agora aqui em São Paulo de 29 graus, ou seja, relativamente quente para o inverno. E assim como previsto, como você própria me antecipou, porque sou interessado na causa, Pantanal hoje amanheceu debaixo de chuva e uma chuva considerável mesmo, viu? Já por muitas horas de água e não é chuvinha não, chuva grossa mesmo. Isso é muito bom porque há focos de incêndio ativos e certamente essa chuva que ainda cai no Pantanal, ela deve seguir para dar uma amenizada aí nesses focos todos. Vamos chamar a Stephanie aí? Vamos, falar da previsão do tempo. Tempo. Com a Stephanie Toso. A frente fria já chegou ao Brasil e trazendo algumas instabilidades ao longo da manhã de quinta-feira em várias cidades de Santa Catarina e do Paraná. Para a tarde dessa quinta, a chuva ainda deve continuar nos dois estados com potencial de temporal no litoral sul catarinense. Umidade que vai começar a aumentar também no centro e sul de Mato Grosso do Sul e em algumas áreas do sul de São Paulo, já com possibilidade para chuva de maneira irregular entre Guape, Cananeia e Peruíbe. A temperatura também vai diminuindo. Depois da passagem do sistema, a entrada do ar polar volta a derrubar as temperaturas e hoje as mínimas devem acontecer à noite em muitas cidades do sul do país. Já não temos previsão de chuva nas próximas horas para a capital Porto Alegre. Já no interior do Brasil, entre Minas, Goiás, o estado de Mato Grosso e até mesmo Tocantins, o que chama a atenção ainda são as máximas mais elevadas. Em Cuiabá, os termômetros podem chegar a 37 graus, máxima prevista de 36 em Palmas e temperatura até mesmo em Teresina, no Piauí, chegando a 37. Para essas áreas, não temos previsão de chuva, só a região de Aracaju, Maceió, Salvador e a capital Rio Branco, no Acre, que podem receber pancadas de maneira mais irregular. Estefanê Toso, da Climatempo.